Conheça a programação de eventos HSM 2015 e seja nosso parceiro. Seminários, imersão em um tema de gestão fundamental para as tomadas de decisão. Fóruns, temas da gestão sob a ótica dos maiores especialistas. Workshop, um era entre a teoria e a prática com ferramentas inovadoras. Business Summit, desenvolvimento de competências essenciais a qualquer organização. HSM Expo Management, o maior evento de gestão da América Latina. Um marco na agenda dos executivos e empresários brasileiros. Cinco formatos que reúnem os pilares fundamentais para o sucesso das organizações. Conhecimento, temas relevantes apresentados por renomados especialistas mundiais. Relacionamento, networking qualificado que gera negócios. Branding, exposição de impacto, sua marca no momento e no lugar certo. Junte-se a nós para antecipar tendências e ser agente das mudanças. Junte-se a nós para antecipar tendências.